Mamá, 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 eu quero! O quê? Mamá, eu quero! Amores do Dior no GNT! Hoje eu vou falar sobre músicas de carnaval que marcaram a minha vida e embalaram os meus carnavais. Eu comecei, na verdade, a participar de carnavais e a entender o carnaval depois que eu me casei com o Bruno, meu marido, e que faz 10 anos. Porque antes disso, eu não tinha costume de pular carnaval, de ir pra avenida, de ir bloquinho. Eu era aquela paulista que viajava no carnaval e normalmente viajava pra lugares que o carnaval não está acontecendo. Tinha esse verão maravilhoso da Europa. Vocês vão ver que nas minhas músicas, são músicas recentes, assim. São músicas que não são de carnaval mais antigo, lógico, que o que tem uma marchinha ou outra é que a gente sempre escuta e até aprende na escola, né? Então vamos começar com as músicas. Vocês estão preparados aí pra colocar a música? Sim! Netinho! Vocês lembram? Mil e uma noites de amor com você... Lá em Hollywood, pode tudo rolar, no farol apagado, mil estrelas caindo, na ilha do sol, o que tem a ver? Gente, não é muito louco? O que interessa é que a gente curtiu muito com essa música. Próxima música, Ivete. Lógico, gente. Quem não curte Ivete no carnaval? Aliás, carnaval é igual Ivete, Ivete é igual carnaval, né? Tira o pé do chão! Poeira... Errou! Maréu! É igual carnaval, Daniela Mercury é igual carnaval, carnaval é igual Daniela Mercury, amor. O canto dessa cidade... Ai, gente, tinha embalada! Bebeu água? Bebeu! Nossa, essa no carnaval a gente faz o quê? Leidinha grita neste momento, que eu me descabelei inteira, tirei o batom. Chiclete com banana, afinal, todo carnaval, praticamente eu estou no trio do chiclete. Chiclete! Ah, essa daqui é uma música que ficou tanto, tanto na minha cabeça que a gente vive cantando aqui. Foge, foge, mulher maravilha. Foge, foge, superman. De quem é essa música? Você não sabe nem eu. Leva nóis. Foge, mulher maravilha. Ah, e agora são duas que acho que são mais da minha infância, assim, sabe? Coisas que eu lembro de carnaval, acho que eu me lembro muito de Martinha, no colégio, Bloquinho e tal. Diga, espelho meu, o quê? Se é na avenida alguém mais feliz que eu. Outra que eu não posso deixar de falar aqui no canal é... Mamá, 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 mamãe eu quero. O quê? Mamãe eu quero. Mamãe eu quero mamar. Eu tô vindo, eu pego o juízo. Mamãe eu quero mamar. Gente, essas com certeza são as músicas que embalaram os meus carnavais e marcaram a minha vida. Umas bem diferentes das outras, mas basicamente são essas. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, Joss! Amo vocês! Amo vocês!